Se não tens filmes para ver, não sabes o que a escolher, já tenho 8.20. 9.20, bom dia. Bem que posso ser útil. Bom dia. Será que pode dar o número de telefone do... Peço desculpa, não consegui perceber a informação. Se me podia dar o número de telefone do... Lamento, mas continuo a não perceber a informação. Pode-me soltar o nome daquilo que pertence. Mas não me consegue ouvir, é isso? Exatamente, lamento, mas não consegui perceber a informação que me solicitou. Ah, ok, eu precisava do número de telefone do... Da RFM. Peço desculpa, mas continuo a não perceber, só consegui perceber RFM. Sim, da RFM, do... Queria o telefone, se possível. Pretendo o contacto da rádio RFM ou pretendes algum serviço da RFM? Não, queria o telefone do... Da RFM. Eu lamento, mas de vez em quando ouço uns cortes e não consigo perceber a informação. Ah, pronto, então, eu pretendi o número de telefone do... Da RFM. Lamento, mas continuo a não perceber. É da rádio RFM que pretende o contacto? Não, não queria da RFM, queria do... Da RFM, lá do café da manhã. Desculpa, mas continuo a não perceber a informação. Mas não estou a perceber, não conseguem ouvir, é? Eu consigo ouvir a palavra RFM, mas ouço uns cortes na chamada e não consigo perceber a informação que pretende, além da RFM. Pronto, da RFM eu tenho, não tenho a do... Do lado da RFM do café da manhã. Peço desculpa, mas continuo sem perceber a informação que pretende. Então pronto, se calhar soltaremos mais fácil. Eu agradeço, por favor. Então, os do com R, T, S, do café da manhã. Eu peço desculpa, mas continuo sem perceber. É um R de rossio. R. Sim, de rossio. T. T desde a fundo. S. Do café da manhã. Eu peço desculpa, mas não consegui perceber. Mas o que pretende é o número de algum programa da RFM? Sim, sim, do... Do café da manhã, lá do... Café da manhã da RFM, é isso que pretende? Ah, não, não, isso eu tenho. Eu queria do... Do café da manhã. Eu lamento, mas não consigo perceber a informação que me está a solicitar. Mas eu solterei. Certo, mas quando fez a solturação, não consegui acompanhar, deixei de ouvir. Ah, ok, desculpa. Realmente estou aqui com uma ligação má. Portanto, o R... Então, é um R de rossio, sim. R. O. O de ovara. R. T. O de ovara e depois é um T de Tavira. Não. R. O. Lamento, mas a terceira letra não consigo perceber. A terceira é um... A terceira é um... Entendeu? Não consegui perceber. Pode-me dizer o que significa a letra, que eu não consigo perceber a terceira letra. A letra é... Entendeu? É... D. Desculpa, mas eu continuo a não conseguir ouvi-lo. É da ligação. Então, se calhar eu volto a... Mais tarde, não é? Com certeza. Se eu puder ajudar em alguma outra informação... Não, era só. Muito obrigada. Eu volto a ligar. Eu desligo e já ligo outra vez por cima. Obrigada por ligar o 18-20. Nada. E bom trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.